Opa, tudo bem? Aqui é o Alex. Bom, resolvi gravar esse vídeo hoje aqui então para estar mostrando um pouco aí como que é o trabalho home office, né? Eu sei que tem muitas pessoas que nesse momento aí que a gente está passando que está bem complicado, questão de emprego, né? Questão dessa pandemia aí, estão procurando formas, né? Digamos assim, de estar conseguindo então ter uma renda extra, de estar conseguindo até mesmo ter uma renda principal, né? Então hoje tem já diversas formas hoje de você estar ganhando dinheiro, tá? Através da internet e principalmente agora, né? Que veio muito forte aí a questão do home office, né? Então eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. Como é que funcionam esses trabalhos? Como é que é feito? Como é que é pago, né? E talvez você esteja hoje procurando aí saber como é que funciona realmente isso aí, né? Então eu queria mostrar para você aqui na prática, tá? Vou mostrar aqui na tela, aqui do ladinho que está o meu computador aqui, aqui do meu notebook, tá? Onde hoje eu trabalho diretamente da internet, consigo então ter meus ganhos, né? Direto aqui da internet, consigo aí suprir minhas necessidades, né? Minhas contas, através dos trabalhos que eu realizo aqui, tá? Então eu vou estar mostrando aí para você como é que funciona essa parte, para você poder entender um pouco melhor. Então eu só peço para você ficar até o final, porque é muito importante, tá? São detalhes, às vezes, que podem fazer toda a diferença para você hoje, né? estar querendo, digamos assim, começar a trabalhar nessa área, pode até mesmo ter uma renda extra nos seus finais de semana aí, onde você tem um tempinho extra, que você pode estar fazendo também um dinheiro a mais, né? Para o final do mês aí para estar mudando, beleza? Então todos esses serviços, toda essa forma de trabalho, tá? Eu aprendi realizando um treinamento, tá? Até eu vou deixar para você, caso depois você queira dar uma olhadinha ali, só para saber realmente como que é essa parte, vou deixar aqui abaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar ali o treinamento que eu fiz, que me ensinou a fazer todos esses trabalhos, que me proporcionou, digamos hoje, conseguir ter ganhos, né? Através aqui do home office, porque você acaba, então, indo de uma forma mais rápida, né? Inserteiro nos serviços, como fazer os cadastros, é bem completo. Então isso aí ajuda demais, né? Você que quer começar talvez a trabalhar em home office. Então vamos continuar aqui, que eu vou estar mostrando então para vocês como é que funciona esses trabalhos aí de forma na prática, beleza? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, eu estou aqui dentro, então, né? De uma das empresas, tá? Onde tem vários projetos para você estar fazendo, tá? E está recebendo em dólar, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês algumas aqui, e como é que funciona. Tem umas aqui, esses projetos aqui, ó. Farmington. Esse aqui, ó. Você contribui para tecnologia de reconhecimento de mensagens de texto. Então o que você vai fazer aqui? Ele diz tudo o que você tem que fazer. Nesse projeto, o objetivo é melhorar o desempenho do sistema de reconhecimento de textos e aplicativos como WhatsApp, Messenger e Instagram. Só que baseado no que eles querem melhorar no momento que você faz as digitações, como que é enviado as mensagens, enfim. Geralmente você faz todos esses empregos, né? Essas tarefas para empresas grandes, né? Como o Facebook, WhatsApp, Instagram. Então eles pagam isso aqui para você estar fazendo essas tarefas. Esse aqui por tarefa, 6 dólares, tá? Isso aqui hoje daria mais de 30 reais para você estar fazendo uma tarefa com eles. Mas tem diversas tarefas, né? Não só essas, tá? Vou mostrar aqui outras para vocês rapidamente, ó. Tem outras aqui que você também faz. Eu ganho então aqui, ó, 5 dólares por hora, tá? E a mesma coisa. Você tem que fazer parte aqui, ó. Você tem que estar colocando então partes de línguas, né? Como que é, digamos assim, ó. Dizer aqui, ó. Demandas específicas em seu idioma local. É para dizer, digamos, dialetos. Como é que você fala então aqui na sua língua, né? No caso é no português, tá? Como é que seria então para ele estar aprendendo, então, para fazer toda essa parte de programação, de aplicativos, né? E outras também empresas que pedem pesquisas, né? Para saber como é que funciona então essas pessoas falam, né? Nos seus dialetos. Aqui também tem outras tarefas, pessoal. Tem muitas para vocês verem. Eu estou falando algumas só rapidamente, tá? Essas aqui então já foram concluídas no momento. Mas vocês podem ver que pagam então 19 dólares, né? Por hora. Essa aqui também. E pode ver que tem aqui, ó. Funções aqui embaixo que diz que ela tem para o Brasil também, ó, tá? E fora outros, tá, pessoal? Outras coisas aqui também. Avaliador de postagens, ó. Isso aqui também é a parte de Facebook, tá? A maioria, né? Bastante coisa de Facebook para você estar fazendo os projetos e ganhando aqui por hora, tá? Essa aqui não é por tarefa, por hora. Vou mostrar outros também, outros projetos rápidos aqui para vocês, ó. Que além desses aqui, né? Que são projetos ali que você vai ter que estar trabalhando, fazendo então parte mais de avaliação mesmo, né? Das mídias ali. Vou estar mostrando para vocês alguma coisa que é referente também à tradução, tá? Esse aqui no caso, ó. Que ele é para o Brasil também, ó. Brasil, o país todo, tá? Ele está com a vaga aberta também aqui, ó. Você tem que fazer então nesse aqui. Você receberá o número, tarefas online, né? De correção de dados, coleta de fala. Esse aqui é mais para a parte de linguagem, né? Então, digamos assim, você vai ter que gravar pequenos áudios, né? Pequenos áudios aí de texto para estar então demonstrando para eles como é que seria a fala, né? Do português. E com isso eles acabam então aprimorando outros aplicativos, outras coisas. É uma função muito prática, muito fácil, tá? Então aqui, ó. O que é que diz as qualificações, tá? Para você ver que é bem tranquilo, tá? Vou falar português em nível idiomático, né? Que é o normal. Poder ler as traduções em inglês. Isso aqui tu bota o Google Tradutor aqui, né? Aperta o botão direito e bota para traduzir a página. Você consegue trabalhar bem tranquilo, tá? Outras coisas bem simples, tá, pessoal? Então isso aqui você consegue ganhar uma remuneração aí em torno também de 5 dólares. Varia muito, né? Do tipo da, digamos, da tarefa que você vai fazer, tá? E outra aqui também que tem, ó. Vou mostrar para você as traduções, tá? Isso aqui também é um site então, né? Só de traduções que você faz traduções. Isso aqui também de texto, ó. Aí tem várias coisas aqui até, ó. Como trabalhar, ó. Você está então numa empresa global, né? Ativou 24 horas por dia, né? Então você consegue aqui escolher os melhores horários de onde você quer trabalhar. Milhares de projetos, né? Todos os dias. Então tem muita coisa aqui, tá? Que você consegue. Então tá fazendo a tradução, tá? Diz aqui quanto você pode ganhar também. Você consegue então ganhar aí como tradutor, né? 384 dólares por mês, né? Isso aqui é um serviço que você consegue pegar aqui no Português Brasil. Você consegue então pegar aí mais de R$ 1.800 por mês fazendo essas tarefas, né? Fora outras coisas, tá? Então isso aqui é uma empresa onde pessoas, né? Digamos assim, outras multinacionais contratam serviços de traduções. Contratam então tradutores para poder estar fazendo outros projetos, né? Para essas empresas aprimorando seus projetos, seus aplicativos. Então contrata pelo meio daqui e você vai fazer isso aí. Vai fazer então as traduções desses textos, né? Dessas falas aí e é uma coisa muito simples de se fazer, tá bom? Então aqui para você ver como é possível, né? Você conseguir então ter então um ganho aí através do home office, né? E claro, isso aqui é bom sempre você fazer então um treinamento, né? Como que nem eu indico, né? Você tem que fazer um treinamento no começo para conseguir então aprimorar esse serviço. Conseguir então oportunidades de forma mais rápida, tá? Então mais uma vez então eu vou deixar aqui abaixo para vocês, né? No link da descrição aqui vai ter o treinamento que eu fiz, tá? Caso você queira aí conhecer também e começar a entrar nesse mercado de home office, né? Onde você pode estar então, estar conseguindo então uma boa renda, tá? Bom, então espero ter ajudado vocês aí, né? Um forte abraço aí e até a próxima.